Agora estamos na fábrica de chocolates da Garu, aqui em Vila Velha, Espírito Santo. Top, top, top. A fábrica é top, top, top. Aí eu gostaria de fazer a pergunta pra vocês. Qual chocolate é melhor? O chocolate da Garu ou o chocolate da Nestlé? Qual bombom é melhor? Bombom da Nestlé ou bombom da Garu? Qual chocolate é mais top, top, top? Da Garu ou da Nestlé? Respondem pra gente. Isso aí, visita na fábrica da chocolate da Garu. E aí, quem aí já conhece a fábrica de chocolates da Garu? Aqui você tira uma foto com a hashtag Garu antes de dar um bombom. Top, 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 top. Agora, mudando um pouquinho de assunto, e o Garu ontem, ganhando 2x0 do time de Fortaleza, deixou empatar ainda e errou dois pênaltis. O Garu esse ano só tá me dando alegria. Foi eliminado da fase do grupo da Libertadores, no grupo que tinha tido na Venezuela, saiu da Copa do Brasil, não ganhou o número. que ontem ganha de 2x0, tomou empate e errou dois pênaltis ainda. Agora estamos na loja de chocolate da Garu, agora a gente tem que comprar os bombons pra levar para a Itaú. Quem aí quer bombons? Alguma gata nele? Quer que eu leve bombons pra ela? Deixa no comentário aí, ou me chama no PV aí que eu levo bombons. Direto da fábrica da garota aqui em Vila Velha, Espírito Santo. se um pouco custo mesmo, por isso, eu me lembro que não tem tempo, eu lifei a fúria semana, porque eu Це viят Siemprevola, gosta dele que eu se for ele choro numa xanelha, Eu não acho que eu amo. A fúria de gata àsópolis está com umitu. Um tipo de fúria da garota aqui, que você não se sente? Um tipo de fúria aqui é um tipo de desfúria ali no canal, O que é o que eu quero falar, né? É um tipo de fúria. Eu amo, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL